Quando o assunto é beleza, logo pensamos em mulheres lindas, charmosas e elegantes. Diante disso, Itu terá sua mais nova representante da beleza no Miss Itu Be Emotion 2019, evento que acontecerá nesta sexta-feira, dia 8. Está sendo super divertido, a gente está se divertindo bastante nos ensaios, nos grupos. É uma correria gostosa, a gente está se preparando, provando roupa, provando as maquiagens. O curso vai ser sexta-feira agora, dia 8, às 8 horas da noite, no auditório do SEUNSP. Então a gente está muito ansiosa, esses últimos preparativos realmente é para a gente se preparar para a grande hora. A candidata conta que, entre as outras garotas, ela foi escolhida para ser a Miss Repórter. Ela gerenciou em suas redes sociais os bastidores dos preparativos, antes do grande dia. É bem legal também, eu sempre fui muito extrovertida no grupo, principalmente brincando com as meninas, agitando as meninas, cutucando, né? Estão ansiosas, vocês não estão? Aí, com a vinda das fotos, a gente fez até a disputa das Misses no Instagram para interagir com o público. A gente vai dando ideia para interagir cada vez mais com o público. E mostrando os preparativos, essa correria. Isso é legal, a gente vai interagindo, vai mostrando como é essa rotina de Miss que não é todo mundo que conhece. Em todos os nossos preparativos, então é bem legal mostrar isso e compartilhar isso com vocês. A candidata Maria Luíza conta sobre a renda dos convites. Toda arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Itu. Eu acredito que é muito bacana do evento estar fazendo isso, de estar arrecadando para o FUNSOL. Porque ser Miss não é só ter um rostinho bonito, você também tem que se preocupar com a população carente que está no município. Então, eu acho que essa é, inclusive, a parte mais interessante do evento. Mas enquanto a noite tão esperada não chega, as meninas já podem sentir de perto como é a sensação de vestir o vestido de gala. Isso mesmo, nós já estamos com certeza sentindo essa sensação, principalmente com os vestidos que são maravilhosos. Entre as premiações, a mais nova Miss Itu levará uma viagem para o Chile, um contrato de trabalho, um ano de beleza e estética, além da oportunidade de disputar o título de Miss São Paulo Be Emotion 2019. Música 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 Música